Começaram nesta quarta-feira as comemorações do aniversário de 69 anos de Alto Garças. Apesar da idade, a cidade é uma das mais novas do Mato Grosso. A noite começou com uma missa realizada pelo padre Marcelo. Os fiéis fizeram juiz ao nome e compareceram em sua maioria para prestigiar o primeiro dia do evento, que logo no início teve um pequeno contratempo com o som e com a iluminação. Mas isso não desanimou os fiéis. A missa e as cantorias seguiram no charme da luz de vela e também da lanterna do celular. Problemas resolvidos, a missa seguiu normalmente com os fiéis ainda mais empolgados e seguros. Falando nisso, o esquema policial e empresas privadas deixaram a festa ainda mais segura. O tenente Silveira comentou o assunto. Contamos com o apoio do 15º Batalhão de Alto Araguaia e o CR4 também nos reforçou com o efetivo do 5º Batalhão e efetivo da Força Tática. Então nós estamos com aproximadamente 20 policiais para estar disponíveis aqui somente para o evento. E nos dias que haverá shows nacionais, haverá também mais um reforço. Lembrando também para a população evitar pegar o carro, evitar dirigir caso beba. Sim, o evento está bem projetado, está bem distribuído as tendas no local. Nós temos uma acessibilidade muito boa. As pessoas devem procurar quem ingere bebida alcoólica e esteja conduzindo. Não vir de carro, vir de algum outro meio de locomoção. Ou com algum amigo, ou com um táxi, Uber, algum veículo de aplicativo. Já que vai ingerir bebida alcoólica. Se as pessoas, a população precisarem de atendimento, qual o número da viatura? Sim, nós temos o 90, pode estar entrando em contato. E se tiver alguma situação de urgência em relação à saúde, no evento tem também a ambulância que está disponível. Logo após a missa, entrou no palco Álvaro e Daniel. A dupla católica cantou os sucessos atuais e do passado, exaltando o nome de Deus. Ao conceder uma entrevista, a dupla relembrou o início da carreira. Estou aqui com Álvaro e Daniel. Primeiro dia em comemoração ao 69º aniversário de Alto Garças. Sejam todos bem-vindos. Olha só, depois de muito tempo, finalmente estão aqui na cidade de Alto Garças. Começando aquela história lá em 2006, né? Quando você convidou o nosso amigo Daniel para seguir essa carreira juntos. Como é que foi esse início? Olha só, eu convidei o Daniel para cantar comigo, para cantar na verdade o sertanejo. O sertanejo universitário, que na época estava no auge, né? Então, essa história com Jesus é depois, né? Mas a gente iniciou, foi muito rápido a nossa ascensão na nossa região. Imediatamente a gente gravou uma canção, soltou assim um single, né? E aquilo começou a tocar nos carros dos jovens. Mas, em menos de um ano, a gente já estava gravando o nosso CD e DVD ao vivo. Que foi um momento também muito legal. Enfim, a casa cheia, né, Daniel? Uma grande produção. E esse trabalho rendeu muito, assim, muito mais visibilidade e trabalho para a obra do Daniel. A gente viajou bastante ali com essa turnê, com esse show. E, assim, foi para quem está começando, para uma dupla nova, realmente foi algo muito rápido. Daniel, como é que foi a aceitação desse convite para cantar com o Álvaro? Como é que foi essa jornada? Olha, no começo, tive que dar uma pensadinha, né? Valorizar o passe. Mas, depois, conversando com ele, tudo, a gente formou a dupla, né? Eu tocava viola acompanhando outras duplas. Já conhecia o repertório que ele cantava, então foi fácil, né? O nosso primeiro encontro, já no primeiro ensaio, ele já deu certo. Mas, foi muito bacana, né? A gente lá de Curitiba, no Paraná, para quem não nos conhece ainda, né? E, aí, depois, as coisas começaram a dar muito certo, né? O público aceitou muito, né? Muito bem. E, aí, depois, as coisas começaram a acontecer. Tanto que, depois, em 2009, tivemos uma música na novela da Globo, né? Então, a gente começou a viajar o Brasil todo com a nossa música e tudo mais. Mas, teve um determinado momento da nossa vida que a gente começou a voltar para a igreja. A gente estava um pouco afastado. E, Jesus nos alcançou com a sua misericórdia e as coisas começaram a acontecer aos pouquinhos. Não foi do dia para a noite, né? Jesus foi entrando no nosso coração e a gente foi entendendo um outro chamado. Muito mais do que levar a música, a gente entendeu que o nosso chamado, além de levar a música, era evangelizar através da música. Tanto que, também, a gente sempre busca, né? Ter sucesso, ter fama, mas... Sempre falta aquela coisa que é o caminho de Deus. Ah, sim. A gente não pode fazer nada sem Deus. Porque você não vai a lugar nenhum, né? Então, um caminho sem Deus, e era como nós vivíamos. A gente tinha, assim, de vez em quando, né, Daniel? Aquela coisa de pegar a banda, rezar um Pai Nosso. Era, no máximo, isso. É quase um protocolo. Não era alguma coisa, realmente, de fé, de devoção. E aí, quando o Daniel... Ele começou primeiro, né, a frequentar a igreja, a ser... Ah, então, ele que te puxou, foi isso? Isso. O Álvaro me convidou para cantar junto com ele, mas depois, para ir para a igreja, eu fui o primeiro. Olha só que bacana. E aí, eu fui vendo transformações na vida dele, porque, assim, eu e o Daniel, a gente não é irmão, nós somos amigos e convivemos mais do que a nossa família. A gente viaja muito, está muito tempo junto. Então, eu conheço o melhor ou o pior do Daniel e ele a mesma coisa de mim. E eu começo a ver o Daniel, sabe, mudando, o relacionamento que ele tinha com a Simone, que na época era namorada, hoje é a esposa dele. Eles brigavam muito, eram muito ciúmes. De repente, aquilo começou a se acalmar. Na estrada, né, assim... Ah, uma coisa, não dava motivo, o rapaz não dava motivo. Mas é aquela coisa que, à noite, a música proporciona. Então, realmente, nós tínhamos uma vida desregrada e desrespeitosa com as nossas namoradas. Então, eu fui percebendo que ele estava diferente. A conversa já estava diferente. A maneira de conviver ali com a namorada, então, sendo restaurado. E eu também vivi as minhas confusões, né, distante de Deus, nas buscas das coisas do mundo. Aí, um dia ele chegou para mim e falou, ó, eu compus várias canções, né, para Jesus. Eu quero gravar um CD, a dupla não vai acabar, mas eu quero gravar um CD da minha fé, do meu momento que eu estou vivendo. Quero convidar algumas pessoas para cantarem nesse CD comigo, uma participação. Queria que você cantasse uma música comigo. Aí, ele pegou um dia lá em casa um violão e começou a cantar as canções que ele compôs para Jesus. Quando ele olhou, eu e minha esposa, né, estávamos chorando. Eu abracei ele e falei, cara, eu não quero cantar só uma música, eu quero cantar esse CD inteiro. Eu quero viver isso que você está vivendo, eu quero restaurar a minha vida, a minha casa. Eu quero conhecer esse Jesus que está transformando a sua vida. E aí, dali começou a nossa história. Então, no caso, Daniel, você escreveu aquelas músicas. Foi aquele comecinho que deu início, né, a essa carreira toda que está aí hoje. Qual a sensação disso? Ah, é maravilhoso, né, um agradecimento. Porque nem eu imaginava que eu poderia estar onde eu estou hoje, né, levando a palavra de Deus, né. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida. Eu que menos fala da dupla, como quando estou no meio de amigos, sou o que menos fala, né. E é uma responsabilidade muito grande. Mas eu agradeço a Deus por me capacitar, né, me dar essa chance, uma nova chance de estar mais perto dele, né. Porque é aquela coisa que a gente fala, né, o filho pródigo que vai ao mundo, né, busca as coisas do mundo. Mas Jesus está de braços abertos, sempre nos esperando, né. Então, eu era aquela ovelha perdida. Jesus foi lá e me resgatou. E me deu essa responsabilidade de chamar aqueles que estavam perto de mim para junto de Jesus, né. Então, eu fui só, né, um pescador de homens, né. Então, através da música, através do testemunho. Porque quando eu cantei uma música para o Álvaro, para ele cantar junto comigo, muito mais do que aquela canção, foi o meu testemunho, né. A minha vida sendo transformada. Então, o Álvaro quis conhecer aquele Jesus que estava transformando a minha vida. E é assim hoje que a gente faz. Nós queremos dar o nosso testemunho, a nossa música, para que as pessoas entendam que Jesus é maravilhoso. Que elas experimentam muitas coisas do mundo, né. Bebida, seja o que for, festa. Por que não experimentar também Jesus? Vale a pena. E o show de vocês tem algo em comum, que é assim. A gente vê essas outras bandas, claro, todas elas bem, tem sua história, sua trajetória. Mas, tem um espectador que sempre está aqui com vocês, conosco, que é Deus, né. Sempre está aqui, sempre não falta em cada show. Exato. Na verdade, na trindade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem caminha conosco em tudo que fazemos, assim nós nos abrimos a esse agir, é o Espírito Santo. A gente brincava, inclusive, que antes eu e o Daniel, a gente sentava para compor uma música. Está lá, parceria Álvaro e Daniel. Agora é Álvaro e Daniel, Espírito Santo. Porque a inspiração que vem, né, de Deus, é quem nos move. A gente, se a gente não se abrir a essa inspiração, a gente não dá conta. Muitas das coisas que a gente fez até aqui, a gente olha para trás e fica pensando, meu Deus, como é que a gente conseguiu, como é que foi dessa forma. É o Espírito Santo, né, é o agir. Agora vem falar uma coisa, qual música que não pode faltar no show? Com certeza absoluta é o Aleluia. É o Aleluia, todo mundo pede. Eu estava vendo agora e também postei stories, inclusive, com essa música maravilhosa, né. Essa música é linda, a letra dela é incrível. É, o Aleluia tem algo especial nessa canção para nós e, particularmente, para mim, porque no dia do meu casamento eu cantei essa música no altar para a minha noiva, pedi ajuda do Daniel e de outros amigos músicos, cantores que estavam ali, para que a gente fizesse um momento, uma surpresa. E aí viralizou na internet esse momento, né, algo assim que ultrapassa aí 200 milhões de views entre YouTube, Facebook, compartilhamentos, né. Hoje em dia, de 2016, que foi meu casamento, para cá, talvez milhares de casais já tenham postado vídeos similares fazendo esse mesmo momento nos seus casamentos. Então, quando essa música viralizou, para nós isso foi algo surpreendente. No mesmo dia que ela foi postada, ela bateu um milhão de views no mesmo dia. E aí a gente percebeu que tinha algo acontecendo ali. E aí fomos convidados para vários programas de TV, entrevistas de rádio do Brasil inteiro, e recebendo mensagem do mundo inteiro, de gente que estava assistindo nossos vídeos, na França, na Indonésia, em Portugal. E aí, às vezes não entendia nada que estava escrito ali, ia lá no Google para ver que língua que era aquela. Então, uma coisa surpreendente. E justamente o Aleluia, que é um agradecimento a Deus. E Ele nos deu a oportunidade, né, de gravar essa canção, de acontecer tudo isso. E todos os dias, aonde a gente vai, a gente é obrigado a cantar esse Aleluia. Todo mundo pede, então... Já que é obrigado, já que é obrigado, o que tal dar uma palhinha para a gente? Pode ser? Vamos lá. Aleluia, 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 Aleluia. Aê, maravilha.